Ó, vamos fazer o início do vídeo? Não, calma Calma, porque... Eu vou te maquiar Não, primeiro a gente faz o início do vídeo, vem cá Fala com as pessoas É, tem que falar, oi, tudo bem, minhas lindas? Aí depois eu te maqueia Aí depois eu me maqueia, tá bom? Não vão me ver chorar Oi, minhas lindas Tudo bom? Tudo bom Com vocês? Com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo de maquiagem Isso, pro dia das? Crianças Isso aí E quem vai fazer a maquiagem, Min? Eu Você? Então você vai fazer uma maquiagem bem bonita em mim? Então tá, eu vou prender o cabelo Então você vai fazer a maquiagem Você vai passar a sombra primeiro no meu olho? Primeiro Vai passar? É Então tá, vou te dar essa sombrinha aqui Vou ficar em pé aqui Você vai ficar em pé aí? Não, mas e a câmera? Você tá de costa pra câmera Aí, ó Fica aqui, ó Aqui, isso Aí você vai me maquiar daí, tá bom? A câmera Manda um beijinho pra câmera Aqui, ó Pronto Ó Aqui é a sombra Mostra pras meninas a sombra Mostrou? Fala, que cor você vai passar? Eu vou passar a verde A verde? Então tá Então passa a verde Pega aqui Vou te ajudar Que lado você vai pegar? Assim Assim Agora O verde O verde Isso Vai passar onde? No olho No olho Agora eu vou passar Você vai esfumar? Você não vai esfumar? Já passou? Agora eu vou passar o bronze O bronze? O bronze Uau, brown Você vai passar o brown Tá Misturou em inglês agora Ficou Ficou bonita Já fiquei bonita? Já Já passou? Já Tá Agora você vai passar o que? Passa um Um blushzinho de mim De lado? Isso De lado Agora o outro Ficou bom? Ficou Agora o batom, né? Pra finalizar Que cor? Mostra pras meninas O batom Mostrou? Que cor é esse batom? Vermelho É, é vermelho É meio rola, mas é vermelho Como é vermelho em inglês? Red Então vai passar o red Ah Depois você é minha cama quente, tá? Tá Depois eu tiro Ok Ah, ficou bonito Agora Ficou bonito? Agora fechou? Agora eu vou Você vai me maquiar Ah, eu vou te maquiar Então tá Então levanta pra mim te maquiar Você vai sentar? Senão não dá pras meninas verem Levanta Pode levantar Eu vou fazer a mesma coisa então Vem cá Você tá fora da câmera Aí eu vou passar o verde No seu olhinho Fecha o olhinho Você passou o verde No meu olhinho Não foi? Fecha o olhinho Vou dar uma esfumada Aí depois você veio com o brown, né? O marrom Aí eu vou passar bem aqui no cantinho Fecha o olhinho Um pouquinho de marrom aqui Um pouquinho nesse daqui também Nossa, tá gata Aí você veio aqui, ó Com o pincelzinho E passou um blush Em mim Aqui, ó Na bochechinha Com o meu sorrisinho Aí E depois você veio com o batom Aí faz um pincelzinho Isso E passamos o batom na Laura Agora estamos iguais Já acabou o vídeo? Agora Agora Sou uma princesa Agora você é uma princesa? Branca de neve Branca de neve Ai, peraí, gente A Branca de neve vai chegar E apresento pra vocês A Branca de neve Fala oi pras meninas Oi Vem cá Vem mais perto Oi, meninas Quem é você? A Branca de neve? A Branca de neve Sim Ah, então tá bom Então é isso, né, meninas? Então vamos dar tchau pras meninas Tchau Estão assistindo? Não Então vamos fazer direito, né? Fala Tchau Vem pra cá Vem mais pra perto da tia Fala Tchau, meninas Tchau Um beijo Um beijo Uma ótima semana E um ótimo final de semana Final de semana Tchau Tchau Vamos fazer assim, ó Agora o outro ladinho Assim, ó Vai fazer assim, ó E o sorrisinho Aí E o sorrisinho assim, ó Com o meu tio Ó Não Tchau E o sorrisinho E o sorrisinho E o sorrisinho